Termina hoje o prazo para regularizar a situação do título de eleitor, repórter Vitor Brown. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência em três turnos de votação seguidos têm a testa segunda-feira para regularizar a situação e evitar o cancelamento do título. Em todo o país e no exterior, são cerca de 2 milhões e 600 mil brasileiros que precisam fazer isso, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. No site do TSE, dá para consultar se o documento corre o risco de ser cancelado. Na área de serviços ao eleitor, é só clicar em situação eleitoral. Depois, colocando o nome e a data de nascimento, aparece a mensagem dizendo se o título está regular. Se o eleitor não estiver em dia, será gerado um boleto para quitar a multa, que é de R$ 3,50 por turno de votação. A chefe de cartório, Adriana Nava, explica que depois de pagar, ainda será preciso procurar um cartório eleitoral. Com a multa impressa, com um comprovante de pagamento, um comprovante de residência, um documento oficial com foto, e se ele ainda tiver em mãos, o seu título eleitoral. O procedimento é o mesmo, por exemplo, para os brasileiros que moram fora do país, ou no caso de quem deixou de votar em eleições suplementares, que são aquelas convocadas pela justiça em casos excepcionais. O advogado Alberto Rolo explica que o cancelamento do título traz uma série de problemas para os eleitores. Não podem tirar passaporte, não podem tirar carteira de identidade. Se forem servidores públicos, podem ter problemas para receber o seu salário. Quem prestou concurso público vai ter problema para assumir o seu cargo. No dia 24 de maio, o TSE vai divulgar a lista dos títulos que foram cancelados. Nesse caso, o eleitor ficará sujeito às restrições e terá que pedir um novo documento. Obrigado. Obrigado.